Bem vindos ao canal natureza urbana Lugares Ocultos. Eu estou aqui na enseada no Guarujá e hoje a gente não vai conhecer a praia, mas vamos juntos conhecer o aquamundo. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e dê aquele like. Bom, eu estou aqui no Aquamundo com o Guilherme. O Guilherme vai estar informando bastante coisa pra gente conhecer um pouco aí do Aquamundo e do trabalho que o Aquamundo faz aqui na cidade do Guarujá. É Lobo, Marinho ou Pema? Lobo Marinho. E ela é resgatada? Sim, a Lobinha é fruto de um resgate. Ela chegou aqui já com uma lesão cicatrizada no olho direito e uma úlcera no olho esquerdo. Por conta disso, ela é cega dos dois olhos. A maioria das tartarugas, como que é? As tartarugas, elas são a preemissão da polícia ambiental. Algumas pessoas estavam criando e casam de maneira ilegal, porque existem cagados que a gente pode criar, que são espécies nacionais, e tem cagados que são importados, o que é proibido a criação aqui no Brasil. E vocês têm a parte de preservação ambiental, por exemplo, os animais que chegam machucados? Sim, a gente faz a habitação de vários animais. Esse mês, eu acho, a gente fez a recuperação de alguns rapinantes. Rapinantes? O que é rapinantes? São aves, assim, para se dizer, carnívoras, caçadoras. Ah, aves. Que nem as corujas, as águas, os gaviões. Então vocês não só fazem trabalho com a fauna marinha? Por isso que a gente tem répteis também no aquário, que vieram de alguns outros órgãos que fizeram a doação para a gente. Sim. Aqui a gente tem uma iguana que ela foi conquistada, porque o tratador dela, o cuidador mesmo, dono antigo dela, ele maltratava ela, batia nela. Ele chegou até a cortar as unhas de uma forma errada e, por conta disso, ela não tem as unhas, as unhas dela não prestam de volta. Ai, caramba, que horrível. E a polícia ambiental fez o trabalho de apreensão do animal e trouxe para a gente poder cuidar. Então esse é o trabalho do acalmundo, no caso? Isso, a gente lida bastante com isso. Legal. Esse bioma aqui, desse tanque, se chama floresta inundada. Ele acontece quando chove na Amazônia de seis meses a um ano. Nessa situação, a floresta de terra firme acaba sendo inundada, se tornando floresta inundada. Com isso, vários peixes migram para essa região em busca de alimento e para poder também se reproduzir. Se você olhar dentro da boca deles, tem diversas placas ossas, que servem para poder piturar o alimento que cai das árvores. Para uma maior ambientação do tanque, a gente tem diversas árvores dentro, para dar a impressão mesmo de floresta inundada. E aí, você curtiu? Eu adorei o acalmundo aqui no Guarujá. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e dê aquele like. Lembrando a todos, nós temos vídeo toda semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.